Tireoide é uma das glândulas mais importantes do nosso corpo. Ela produz dois hormônios muito importantes, que é o T4 e o T3. O T4 é a tiroxina e o T3 é a triodotironina. Agora, olha só, tem muitas pessoas que têm hipotireoidismo. O que é um hipotireoidismo? É tireoide trabalhando lentamente. Qual que é o diagnóstico de hipotireoidismo? TSH alto. O que é o TSH? O TSH é o exame que é feito para ver se você tem o hipotireoidismo. TSH, ele na verdade, ele é um comunicador entre a tireoide e o seu cérebro, a sua hipófise. A glândula que emite o sinal para a tireoide produzir o hormônio tiroxina. Então, quando esse hormônio, quando o TSH aumenta, é um sinal que o teu cérebro está enviando para a glândula tiroide, dizendo, olha, tem que produzir mais tiroxina. Tem que produzir mais tiroxina. Daí, o médico, ele pede também a tiroxina. E geralmente, quando você tem um TSH aumentado, a tiroxina, ela está baixa. Por quê? Porque não está produzindo. E aí, o que que acontece? Há a prescrição de hormônio tiroxina. Tem muita gente que usa o hormônio tiroxina produzido pela tiroide. Ou seja, ele usa isso todos os dias. Agora, o que que acontece? A tiroxina, ela não é um hormônio que atua na célula. Ela é um pré-hormônio. Porque para ela atuar na célula, essa tiroxina, ela tem que ser transformada em triodotironina, que é o hormônio T3. O que que eu quero com isso? Tem muita gente que tem problema de tireoide por falta de nutrientes. Por falta de nutriente. Quais os nutrientes mais importantes para formar a tiroxina, que é o hormônio T4? Os nutrientes mais importantes é a tirosina, o iodo e o selênio. Esses são os mais importantes para a fabricação do hormônio tiroxina. O iodo, ele é muito importante. Tanto é que o hormônio T3, que é produzido a partir do hormônio T4, ele chama triiodotironina. Ou seja, é três átomos de iodo. Legal, né? Triiodotironina. Então você vai precisar desses ingredientes, digamos assim, que é o iodo, a tirosina e também o selênio, para produzir o hormônio tiroxina. E depois esse hormônio tiroxina ser transformado em triodotironina, que na verdade a tiroxina é um pré-hormônio. Então é assim que funciona a fabricação, ou seja, a fisiologia da coisa. E tudo isso é feito na glândula tireoide. Então ela precisa dos ingredientes. Você precisa de ingredientes para você fazer um bom bolo. Você precisa de bons ingredientes para você fabricar hormônios. Quem tem problema de hipotiroidismo, ele pode ter um monte de sintomas. Um monte de sintomas. Inclusive cair cabelo, unha quebradiça, muito sono. Pessoa também tem muito problema com o frio, ela sente mais frio, dorme demais. Tudo isso é sintoma de hipotiroidismo. Ou seja, sua tireoide não está funcionando legal. E é muito bom a gente entender essas coisas. Porque você sabe, você aprende aqui, que os nutrientes que você retira da sua comida são importantes. São as coisas mais importantes para o seu corpo é a comida que você come. E o que você tem comido? Como você tem se alimentado? Como tem sido a sua dieta? Não é verdade? Pois é. E para você aprender todos esses segredos, todas essas coisas lindas, é só você fazer um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Você vai aprender tudo isso que eu falei e muito mais, muito mais. São mais de 20 disciplinas. Entre elas está a fisiologia do seu corpo. Você vai aprender as bases da fisiologia, as bases dos nutrientes do seu dia a dia, que você consegue dos alimentos. Tudo isso você vai aprender nesse curso. E além disso, muitas disciplinas relacionadas às terapias complementares, alternativas. Terapias que você vai usar para produzir saúde. Terapias que você vai usar para você prevenir as doenças, que é uma das coisas mais importantes. Ninguém ensina a prevenir. A medicina não ensina a prevenir. Ela só sabe tratar quando você já está doente. E mesmo assim, as coisas estão complicadas. Então, quando você aprende como funciona, como prevenir e como fazer o tratamento de várias doenças crônicas, isso é muito interessante. Ainda mais usando métodos naturais. Isso você vai aprender dentro desse curso. É o curso de dois anos. Em dois anos você vai aprender mais de 20 disciplinas relacionadas às terapias complementares, alternativas. O curso é totalmente online. Você não vai precisar nem sair da sua casa. Não precisa se preocupar com trânsito, com chuva, com sol, nada. E as aulas também são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida. Isso em tempo real. Muito bom para você interagir com o seu professor e com os seus colegas de classe no ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde do Brasil. Você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Tem muita gente querendo trabalhar em outro tipo de profissão, uma outra coisa. Já cansou de trabalhar naquilo que ele está trabalhando e quer trabalhar com a saúde, usando métodos naturais. Essa é a sua oportunidade. Ou você pode aprender isso para manter a sua saúde e a saúde da sua família, que é muito interessante. Então, não perca tempo. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper. Comece o quanto antes o seu curso. É mais uma profissão que você vai estar colocando no seu currículo acadêmico. Não perca tempo. Faça a sua inscrição e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia.